Música De carro, de caminhão, de bicicleta, a torcida chega para fazer o maior público da história do futebol maranhense. Velhos e novos tricolores se unem para saudar o único invicto de qualquer campeonato brasileiro deste ano. Festa armada com 60 mil torcedores, só faltava o Sampaio fazer a sua parte. E logo aos dois minutos o goleiro Alexandre falha na cobrança do escanteio e Marcelo Barão aproveita. É o nono gol do artilheiro da Série C. Geraldo evita a reação paulista. Agora Barão arranca do seu próprio campo, vai tabelando até mandar um passe perfeito para Jó, que não desperdiça. 2 a 0 no placar. Novamente Geraldo volta a aparecer para desespero da francana. Barão tenta o terceiro, bola para fora. A galera se empolga, faz a onda que varre o castelão. Numa cobrança em tiro indireto, um susto para o Sampaio, mas Éder bate mal. Já é hora do segundo tempo e o tricolor segue pressionando, Adãozinho manda no travessão. Jó dispara, vence o zagueiro na corrida e só não passa pelo goleiro. A torcida já conta os minutos para a festa, mas tem gente que ainda acha cedo. Nem a vantagem de ser campeão pelo empate, nem o placar de 2 a 0 deixa um time do Sampaio tranquilo. A prova disso é o técnico Pinho, que não ficou parado nem um minuto do jogo. Pinho tinha razão, pênalti para a francana, Orlando bate e diminui. Mas logo depois a expulsão do volante Valdir ajuda a relaxar o time maranhense. Para melhorar de vez, Cal passa por dois adversários e marca o gol mais bonito do jogo. E ainda faz uma declaração de amor. A torcida não se contém, invade o campo, cerca os jogadores e quer algumas lembranças do jogo histórico. Baron tenta explicar que ainda tem jogo. A polícia finalmente age para retirar os torcedores. O jogo fica parado 20 minutos. Alguns jogadores ficam sem chuteiras e os reservas têm que ajudar. A partida recomeça, mas tudo já está definido. Final de jogo, Sampaio 3, Francana 1. O tricolor é o campeão brasileiro da Série C. Uma campanha invicta em 18 jogos, com 12 vitórias e 6 empates. Não dá para descrever, a gente veio para ganhar, conseguiu. E o Sampaio vai para a segunda no Brasileiro do ano que vem. Essa torcida maravilhosa também merece, que é muito bonito, é de arrepiar. Se eu estivesse lá na torcida também eu entraria em campo, porque é demais, é demais. A partida é o campeão brasileiro. A partida é o campeão brasileiro.